Fala gang, estamos de volta para mais um vídeo de lançamentos de jogos, dessa vez para o mês de agosto, passamos na metade de 2023, o ano está voando, fiquem de olho no vídeo então para ver os meus destaques do que está chegando nesse mês, do que vai dar para jogar nas diferentes plataformas. A gente começa a lista com Baldur's Gate 3, uma continuação que levou mais de 20 anos para ser feita, e isso por si só já garantiria um hype muito grande para o game, é um nome muito importante, um RPG super tradicional, super raiz, que a galera está empolgadíssima para jogar, e parece que as opções de romance no jogo deixou a internet meio... empolgadinha, vamos dizer assim. Chega no PC no dia 3 de agosto. Aí a gente vai saltar alguns dias do mês para falar de Engard, esse jogo chamou muita atenção quando a gente acompanhou ele nos eventos juninos, saiu uma demo bacana para a galera conferir, e é um jogo que parece muito, muito bacaninha. Você joga ali, é aquela pegada meio Três Mosqueteiros, meio Zorro, uma mistura disso tudo, gráficos bem animados, uma coisa bem... legalzinha mesmo, jovial, eu disse jogar, por que não? Parece bem divertido, eu gostei da demo, estou de olho na chegada, vem para o PC no dia 16 de agosto. Aí dois dias depois a gente tem o lançamento de outro jogo indie bastante interessante, que é meio que um sucessor espiritual do Jet Set Radio da SEGA, a gente está falando de Bomb Rush Cyber Funk, você joga com personagens que ficam andando de roller por aí, fazendo umas manobras radicais, e grafitando os muros. Parece um jogo bem interessante, tem gráficos muito bacanas, visuais assim, que chama bastante atenção mesmo. Eu estou de olho na chegada desse, chega ali no PC no dia 18 de agosto. E aí alguns dias depois a gente volta para o segmento AAA para falar de Immortals of Avion. A EA está promovendo bastante esse jogo e chama a atenção que ele não parece seguir a fórmula de EA que a gente está acostumado nos últimos anos, que é várias microtransações, multiplayer obrigatório, não sei o que lá... Não, é um jogo single player com foco ali na diversão mesmo, o que é estranho ver a EA fazendo. Parece interessante, meio que um Doom com foco na magia, não sei, mas é um jogo que chamou muito a minha atenção e eu quero ver seu experimento no lançamento. Ele vai sair no PC, no PS5 e no Xbox Series X no dia 22 de agosto. Aí, dois dias depois, Blasphemous 2. Esse indie metroidvania é muito legal, chama a atenção principalmente pelos visuais dele, pelas animações caprichadas, aqueles gráficos pixelizados com uma estética meio católica, por que não? Com certeza inspirada no tipo de arte que a gente vê na religião. E é até por isso que ele ganhou o nome dele, né, de Blasphemia. Tá chegando a continuação agora, eu gostei bastante do primeiro game e a continuação parece focar em melhorar coisas que eu gostaria que fossem melhoradas. Parece que vai ter armas diferentes para usar, uma variedade ainda maior de habilidades. Tô de olho, como sempre, você sabe que em Metroidvania eu sempre tô ligado. Vai sair em todas as plataformas possíveis no dia 24 de agosto. Aí, no dia seguinte, eu acho que é um dos maiores lançamentos do mês, se não for o maior. Com certeza é o que eu estou mais interessado. Tô falando de Armored Core 6 Fires of the Rubicon. Esse é o retorno da From Software para a sua antiga franquia de robôs, de mechs. Parece muito legal. Esses dias mesmo saiu aí um novo trailer com gameplay, mostrando detalhadamente o que dá pra fazer no jogo. É um jogo que parece bem intenso, bem difícil mesmo, mas não vem chamar de Souls-like porque tem uma pegada bem diferente. Tá mais próximo de um bullet hell, parece. Mas, enfim, é um jogo muito legal. Os gráficos estão muito bonitos. E robô gigante, né, vocês sabem que vai ter sempre minha atenção. O Armored Core 6 chega no PC, no PS4, no PS5, no Xbox One e nos Xbox Series X e S no dia 25 de agosto. E aí, antes de fechar o mês, um pouquinho antes de fechar o mês, a gente vai ter o lançamento de Sea of Stars no dia 29 de agosto. Um indie que se inspira demais nos JRPG ali dos tempos do Super Nintendo, do início do PlayStation 1. Vai sair ali no Xbox Game Pass e no PlayStation Plus logo no lançamento. Então o pessoal que assina qualquer um desses planos vai poder experimentar logo de cara. Parece muito bonito esse jogo e parece realmente evocar esses tempos áureos do JRPG, esses bons e velhos tempos desses games. Então, como eu sou fã do estilo, eu tô muito interessado no lançamento de Sea of Stars, que chega no dia 29 de agosto em todas as plataformas. Então é isso, galera. Esses são os meus destaques pro mês de agosto. Espero que tenham jogos que interessem vocês. Como sempre, eu convido a participarem ali nos comentários, falarem o que vocês aguardam, o que vocês gostariam de jogar. Seja da minha lista, seja de fora da minha lista, vamos acrescentar, vamos conversar. Quem é novo por aqui, como sempre, tá convidadíssimo a se inscrever, vir fazer parte da gangue, ajudar a gente a dominar o mundo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou.